Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, hoje eu estou usando um jaleco branco, por dentro dele tem uma blusa de xadrez preto e branco, meus cabelos são compridos um pouquinho abaixo do ombro, castanho escuro, e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje, na nossa aula, a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonas. Vamos lá então agora iniciar a nossa aula de Ciências do oitavo ano. Vou botar minha apresentação aqui para vocês. Vamos lá começar a nossa aula. Antes de tudo, sejam vocês que estão aí do outro lado, muito bem-vindos de volta aqui para a nossa aula de Ciências. É um prazer enorme ter vocês aqui de novo com a gente. Muito obrigada por estarem aqui, porque a gente sabe que não está sendo fácil para ninguém, para vocês terem acesso a essas aulas e também por toda a situação que a gente está vivendo. Então, muito obrigada por estarem aqui, porque tudo está sendo preparado com muito carinho para vocês, tá? Então, vamos lá agora iniciar nossos estudos. E na aula passada, a gente viu que a função a função primordial da reprodução é produzir descendentes, que são os filhos. E a gente estudou também como é que está organizado o sistema reprodutor masculino humano. A gente viu que o sistema reprodutor masculino está dividido em estruturas internas e estruturas externas, sendo que as estruturas externas são pênis e o saco escrotal e as estruturas internas, é o testículo, os epidídimos, o ducto deferente, vesículas seminais, a próstata, as glândulas buboretrais e também a ureta. Então, essas são as estruturas reprodutivas masculinas. Aqui, só para vocês relembrarem como é que está distribuídas essas estruturas. E na aula de hoje, a gente vai estudar sobre o sistema reprodutor feminino. Então, na aula passada, a gente viu o sistema reprodutor masculino e agora a gente vai ver como é que está organizado o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino também está dividido em estruturas internas e estruturas externas. Então, externamente, a gente tem basicamente a vulva, que é uma estrutura formada pelos pequenos lábios, os grandes lábios e o clitóris. Já na estrutura interna, a gente tem os ovários, as trompas de falópio, que também são chamadas de tubas uterinas, o útero e a vagina. Agora, vamos lá ver como é que está distribuídas essas estruturas do sistema reprodutor feminino. Então, aqui a gente tem a vulva, que é essa estrutura externa que a gente enxerga. Aqui está o clitóris, aqui estão os pequenos lábios, aqui os grandes lábios. É aqui a abertura do canal vaginal. E essa outra abertura que vocês estão vendo aqui não faz parte do sistema reprodutor feminino, faz parte do sistema excretor, que é a abertura do canal da uretra, tá? Porque nas mulheres são diferentes, são dois canais diferentes. A uretra tem a função excretora, que é eliminar a urina, e aqui a gente tem o canal vaginal, que tem a função reprodutiva. Vamos começar pela vulva, que é a estrutura externa. Então, o que é essa vulva? Na verdade, a vulva é uma mucosa que é formada, tem algumas dobraduras que fazem o que a gente chama de lábios menores e lábios maiores, ou grandes lábios e pequenos lábios. E qual é a função deles? É justamente de proteção. Contra o quê? Contra os agentes patogênicos, que podem ser protozoários, podem ser fungos, podem ser bactérias, podem ser vírus. Então, a forma de proteção para não deixar a abertura do canal vaginal tão exposta assim. Então, tem essas dobras aí de mucosa para proteger esse canal. Por isso que é tão importante a gente cuidar da higiene dessa região. Por quê? A região genital, tanto masculina quanto feminina, ela é formada por uma mucosa, que é uma película bem fina. E essa mucosa, ela é úmida também, porque ela produz secreções ali. E essas secreções, e também pelo fato de ser um lugar abafado, escondido, isso favorece a proliferação de fungos e bactérias. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a higienização desses locais. Tem muito cuidado com a nossa higiene pessoal. Agora tem o clitóris, que é essa estrutura daqui. Mas essa estrutura daqui é a visível. Tem mais coisa internamente. Ele se estende internamente. E a função do clitóris é regular o prazer sexual feminino. Essa é a função dele. Agora, para vocês verem, tem uma outra estrutura que não está representada no esquema. Então, eu coloquei aqui duas bolinhas só para vocês entenderem onde está a localização delas. Onde é que elas estão localizadas. E essa estrutura é uma glândula acessória interna. Se chama glândula de Bartolini. As mulheres têm um par dessas glândulas que fica localizada na abertura do canal vaginal. Então, na entrada da vagina, tem um par de glândulas de Bartolini. E qual é a função dessas glândulas? A função delas é fabricar a lubricação natural do canal vaginal para que não haja atrito ali durante a relação sexual. Onde vai acontecer a reprodução. Agora, a gente vai ver a estrutura reprodutiva feminina internamente. Então, internamente, a gente tem um par de ovários, as trompas de falópio, que também são chamadas de tubas uterinas, uma de cada lado conectando ali o ovário com o útero. A gente tem o útero, que é esse músculo aqui. E a gente tem o canal vaginal. Vamos começar falando um pouquinho sobre os ovários. Os ovários são duas glândulas, que estão localizadas uma de cada lado. Cada mulher, as mulheres, elas nascem com essas duas glândulas, mas tem mulheres que somente um lado funciona, o outro não funcionaria. É só um lado funcional. E tem outras mulheres que os dois funcionam. Então, isso varia muito de mulher para mulher. E qual é a função desse ovário? A função dele é produzir os ovócitos, que são as células reprodutivas femininas. E, além disso, é nos ovários também que é produzido o hormônio sexual feminino. Os hormônios, na verdade, que é estrógeno e também a progesterona. Então, esses dois hormônios sexuais femininos são produzidos lá nos ovários. Além disso, a gente tem aqui as trompas de falópio, que também são chamadas de tubas uterinas, que são essas aqui, gente. Então, uma de cada lado, conectando o ovário com o útero. E qual é a função dessas trompas de falópio? A função delas é capturar o ovócito que é produzido pelo ovário e conduzir ele para que ocorra a fecundação. Como assim? Esses ovócitos, essas células reprodutivas femininas, são produzidas aqui no ovário e, na época da ovulação, a mulher libera um ovócito desse. Então, rompe aqui a parede do ovário e um ovócito desse se solta e ele é capturado por essas trompas de falópio, que ficam o tempo todo se movimentando, criando aí uma corrente para poder sugar esse ovócito. Esse ovócito vem e ele acaba rolando aqui pelas trompas de falópio. Se ocorrer o ato sexual no período da ovulação, quando a mulher liberou esse ovócito, e esse ato sexual tenha sido desprotegido, sem uso de preservativo, os espermatozoides vão entrar aqui pelo canal vaginal, vão atravessar o útero e vão se direcionar para as trompas de falópio. E, se esse ovócito estiver aqui, eles vão encontrar esse ovócito e vão tentar fecundar ele. Então, a fecundação, ela ocorre aqui na trompa, não é no útero propriamente dito, é na trompa de falópio, tá? Agora, vamos falar sobre o útero. O útero é dividido em... Ele é um músculo e ele é dividido em três camadas. Ele é um músculo que a gente chama de músculo liso, porque ele não apresenta estriações ali nas suas células. E mais do que isso, ele não tem... A gente não consegue controlar a contração desse músculo. Músculo liso, a gente não consegue controlar a contração. É ele que se governa ali, ele que se controla. E esse músculo é subdividido em três camadas. A camada mais externa, essa do lado de fora, a gente chama de perimétrio. A camada do meio, que é essa daqui que está representada por essa cor rosinha, um pouco mais claro, é o miométrio. E a camada mais interna desse útero é o endométrio. Então, no momento da menstruação, o que é a menstruação? A menstruação é a descamação do útero e a descamação justamente dessa camada mais interna, que é o endométrio. Todos os meses, a mulher se prepara para receber um embrião ali dentro do útero dela. E para isso, ela junta ali muito... Esse útero dela começa a se espessar. Esse endométrio começa a se espessar, cria-se muitos vasos sanguíneos ali. E quando essa fecundação não vem, quando esse embrião não vem, ela precisa desfazer todo aquele preparo dela. E como é que ela faz isso? Contraindo o útero e eliminando essa camada, que é o endométrio. Então, a menstruação é isso, a descamação dessa parede mais interna do útero, que é o endométrio. E qual é a função desse útero? A função do útero na reprodução é justamente essa, abrigar o embrião. Então, o embrião vai se desenvolver ali dentro. Então, a fecundação vai ocorrer aqui nas trompas. Depois que se formou o embriãozinho ali, ele vai sair rolando até ele conseguir se encaixar ali no útero. Ele, quando consegue chegar no útero, ele se implanta nele e fica ali grudado. E lá ele vai se desenvolver até a hora do seu nascimento. Agora, a gente vai falar sobre o canal vaginal, né? A vagina. Que muita gente acha que a vagina é a estrutura externa, aquilo que a gente consegue enxergar dos genitais femininos. Mas não. A vagina é esse canal aqui interno. E qual é a função dele? Na reprodução, é conduzir o espermatozoide até o útero, para que depois ele encontre as tubas uterinas, e lá ele encontre o ovócito, que é a célula reprodutiva feminina. Então, o homem vai depositar os seus espermatozoides aqui dentro do canal vaginal, e eles vão se direcionar procurando o ovócito, que foi, que deve ter sido liberado ali pelo ovário. E, além disso, é por meio do canal vaginal também que a menstruação é eliminada, né? Essa discamação do endométrio é eliminada. E o que é esse ovócito que a gente está falando? Esse ovócito é a célula reprodutiva feminina. Esse daqui é um esquema só para a gente ver como é que ele está organizado. Então, nessa ilustração, a gente consegue ver. É uma célula, gente. Ela tem a estrutura básica da célula. Tem citoplasma, tem membrana plasmática, tem núcleo no nosso caso. Então, aqui está a membrana plasmática dele. E aqui por fora, ele tem uma zona que a gente chama de corona radiata, porque parece meio que uma coroa aqui. E qual é a função dessa corona radiata? É justamente ela que vai reconhecer o espermatozoide da mesma espécie. Por isso que nos animais, de uma forma geral, não tem como o animal de uma espécie fecundar outra espécie, salvo aquelas exceções, né? Que a gente vê aí, algumas exceções que geram os híbridos, tipo o tigre e a leoa, que gera o ligre. Então, essas espécies acontecem isso porque elas são muito próximas ainda. Mas espécies distantes não conseguem, porque essa corona radiata, ela tem receptores ali, ela tem sensores que conseguem perceber se aquele espermatozoide que está chegando é daquela espécie ou não. Então, por isso que não tem como fecundar sendo de uma outra espécie. Então, tem essa corona radiata, depois tem o citoplasma que está aqui e aqui o núcleo da célula. Então, o espermatozoide, quando encontrar esse ovócito, ele vai perfurar, né? Vai passar essa corona radiata, vai perfurar a membrana e aí sim ele vai conseguir fecundar essa célula, vai se juntar ao núcleo do espermatozoide com o núcleo do ovócito e vai formar um indivíduo, um embriãozinho ali. E essa outra imagem aqui é uma fotografia mesmo no microscópio eletrônico. Então, aqui a gente está vendo, a gente tem noção do tamanho do ovócito para o tamanho do espermatozoide. Então, o ovócito, ele é muito grande comparado ao tamanho dos espermatozoides. Aqui tem vários espermatozoides tentando fecundar esse ovócito. Aí vocês devem estar se perguntando, por que eu estou chamando de ovócito a célula reprodutiva e não de óvulo, como é o mais comum? É porque o nome correto dessa célula é ovócito secundário mesmo. Então, o que é o óvulo? No momento da fecundação, quando o espermatozoide conseguiu entrar nesse ovócito, que forma uma célula única, aí a gente tem o óvulo. Então, a célula reprodutiva que a mulher produz é o ovócito secundário, que depois, quando encontrar o espermatozoide, vai formar o óvulo. Então, o nome correto é ovócito secundário e não óvulo, como a gente já está acostumado a chamar. Uma coisa que é muito importante, que eu já comentei antes com vocês. Nos homens, a uretra tem a função tanto reprodutiva quanto excretora. Isso quer dizer que o homem elimina a urina e também o ejaculado, que é o espermatozoide, mais as secreções seminais, pela uretra. No caso das mulheres, não. A gente tem dois canais separados. A uretra faz a função excretora, que é eliminar a urina. E a vagina faz a função reprodutiva, que é permitir a entrada do espermatozoide lá no seu sistema reprodutor internamente. E uma coisa também que é muito importante que vocês saibam, gente, é que não precisa ter vergonha de aprender sobre o seu corpo. A gente está estudando aqui hoje o sistema reprodutor e ele é só mais um sistema do nosso corpo. Assim como o sistema excretor, sistema nervoso, sistema digestório, sistema respiratório. Então a gente precisa conhecer as estruturas que compõem o nosso corpo, como é que elas funcionam, para a gente poder cuidar da nossa saúde. Então isso aqui é só mais um sistema do nosso corpo. Não precisa ficar com vergonha de falar sobre isso, de estudar sobre isso. Isso é algo natural. Agora vamos para uma curiosidade. Então, os homens, eles conseguem produzir espermatozoide durante a vida toda deles. Então, por isso que é comum a gente ver homens muito mais velhos ainda tendo filhos. Homens de 60 anos, homens de 70 anos ainda tendo filhos. Por quê? Porque o homem, desde a puberdade, desde ali dos 11, 12 anos, ele começa a produzir espermatozoide. E ele continua a produzir espermatozoide até o final da vida dele. Então, todos os dias o homem está lá produzindo espermatozoide. É diferente da mulher, né? Por quê? Nos homens, esse estoque de espermatozoide se renova o tempo inteiro. Ele sempre está fabricando espermatozoides novos ali dentro do testículo. Já a mulher, não. Nós temos as nossas células reprodutivas muito limitadas. As mulheres já nascem com todos os ovócitos que elas vão ter ao longo da vida dela toda. Então, desde que a gente está lá dentro do útero da nossa mãe, a gente já tem a quantidade de ovócitos que a gente vai ter durante toda a nossa vida dentro dos nossos ovários. Só que, quando a gente nasce, quer dizer que esses ovócitos já estão prontos para serem fecundados? Não. Os ovócitos só estão prontos para serem fecundados depois da primeira menstruação, né? Depois que a menina entrou na puberdade, passou por todo aquele processo, é que os ovócitos dela vão estar próprios para a fecundação. Então, a primeira menstruação é o sinal para a mulher de que o corpo dela já está preparado para receber esses embriões. Quer dizer que ela já está produzindo ovócitos ali. Produzindo não, né? Que os ovócitos dela já estão maduros para que ocorra a fecundação. Então, a menstruação é isso. Eu aviso que o nosso corpo dá de que, fisiologicamente, ela já está pronta para ter os filhotes, os filhos ali. Então, essa é uma diferença entre o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino, nesse ponto de funcionamento. Mas a gente vai continuar falando sobre isso nas aulas seguintes, quando a gente falar sobre ciclo menstrual, sobre fecundação. Agora chegou a hora da gente testar o que aprendeu até aqui. E para isso, eu fiz para vocês um teste quiz, aquele que vocês já estão acostumados. Vai aparecer as perguntas aqui nos slides, vão aparecer alternativas. Vocês vão pegar caderno ou uma folha, lápis, caneta e anotar as respostas que vocês acham que estão corretas. Depois, a gente vai corrigir essas respostas de vocês, tá? Então, vamos lá começar a nossa brincadeira por aqui. Primeira pergunta. Vamos passar para a próxima questão. Pergunta número 2. A estrutura do sistema reprodutor feminino, onde ocorre a fecundação, é? Letra A, ovário. Letra B, tubas uterinas. Ou letra C, útero. 13 segundos. Vamos para a próxima. Pergunta número 3. A tomada interna do útero que descama durante a menstruação, é? Letra A, perimétrio. Letra B, miométrio. Ou letra C, endométrio. 13 segundos. Vamos para a última pergunta agora. Pergunta de número 4. O nome correto do gameta feminino, é? Letra A, espermatozoide. Letra B, óvulo. Ou letra C, ovócito secundário. 10 segundos. Agora sim, vamos lá para a nossa correção. Primeira questão. Então, a pergunta é, a estrutura responsável pela produção do gameta feminino e do hormônio sexual feminino, que na verdade são hormônios, né? São dois. É. A resposta, vocês já estão vendo aí, que é a letra A, ovário. Então, é essa a resposta certa, porque é lá nesse par de glândulas que está presente no sistema reprodutor das mulheres, que esses ovócitos são produzidos e também os hormônios sexuais são produzidos lá. Então, letra A é a resposta correta. Vamos para a segunda. A estrutura do sistema reprodutor feminino onde ocorre a fecundação é? Muita gente acha que é o útero, mas não é lá no útero. É lá nas tubas uterinas ou nas trompas de falope. Então, o ovócito é produzido lá nos ovários, é capturado pelas tubas uterinas, elas ficam lá se movimentando e esse ovócito vai rolando. Ele fica ali nas tubas e esperando o espermatozoide vir e fecundá-lo. Se o espermatozoide vier, vai ocorrer a fecundação, vai ocorrer a formação de um embrião, esse embriãozinho vai descer para o útero e se implantar nele. Se por acaso não acontecer a fecundação naquele ciclo, a mulher vai naturalmente eliminar esse ovócito e nem percebe. Pergunta de número 3. A camada interna do útero que descama durante a menstruação é? A gente já está vendo aí que a resposta certa é o endométrio, né? Então, é sim o endométrio, a camada mais interna do útero. A gente viu que o útero é um músculo que é dividido em três camadas. Perimétrio é a mais externa, miométrio é a camada do meio, e o endométrio é a camada mais interna, né? Essa camada que todos os meses a mulher vai lá e se prepara para receber o embrião. Então, cria um monte de vaso sanguíneo ali e justamente porque quem vai nutrir o embriãozinho que vai estar dentro do corpo é a mãe. E ela precisa passar esses nutrientes através dos vasos sanguíneos. Por isso que fica lá cheio de sangue. Aí, no momento que não ocorre a fecundação, a mulher elimina todo esse preparo, descama a parede do útero. É como se o útero começasse... É como não, né? O útero começa a contrair, a apertar, por isso que a gente sente cólica, né? As cólicas são isso. O nosso útero ali se apertando para soltar aquela camada do endométrio. Então, o endométrio sai e é o que a gente chama de menstruação. Vamos para a última. O nome correto do gameta feminino é, letra C, ovócito secundário. Espermatozoide é o gameta masculino. Óvulo, que é o que as pessoas chamam mais popularmente, mas não é o nome correto. O óvulo só é formado no momento que espermatozoide se encontra com o ovócito. Então, o ovócito, a célula reprodutiva, é chamada de ovócito secundário. Por quê? O ovócito primário é aquele que já nasce com a gente, quando a gente está lá no útero da nossa mãe, esse ovócito ainda não está maduro, não está pronto para fecundar. Quando a menina entra na puberdade, aí esses ovócitos começam a amadurecer e se transformam em ovócito secundário. E nesse momento, sim, ele vai estar pronto para ser fecundado, para gerar novos descendentes. Então, o nome correto da célula reprodutiva feminina é ovócito secundário. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do que a gente aprendeu. Aqui a gente aprendeu muita coisa, né? Então, na aula passada e nessa aula, nós ficamos aqui falando sobre o sistema reprodutor. Por hoje, nós vamos ficar por aqui, mas vocês vão continuar com os professores de vocês, na escola de vocês. Aproveitem esse momento para tirar as dúvidas, façam as atividades, que é muito importante, até para vocês irem aí percebendo quais são as dificuldades que vocês tiveram com esse conteúdo. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem um encontro marcado na nossa próxima aula. Então, se cuidem e na aula que vem, a gente se vê aqui de novo, tá bom? Então, se cuidem do outro lado e a gente fica por aqui. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto